E vamos pra mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, Eliezer dá nome ao bebê e chama ele de Vini, isso mesmo gente, Eliezer disse ainda que Vini, o bebê, tem que receber leitinho, é galera, imagine se Vini estivesse na casa, o que é que Vini ia dizer? Ele ia dizer que ia querer o leitinho né, é galera, Eliezer tá com o monstro porque Lucas indicou ele, para ele fazer o monstro ali, e Eliezer assim como pegou o monstro, ele deu logo o nome, resistiu logo o bebê, o nome de Vini, Eliezer está acompanhado de Gustavo, os dois tem que ficar ninando o bebê, quando a zoada começa o bebê chorando, ele e Gustavo tem que ninar, ninar quando o bebê, quando a zoada parar de chorar, aí eles pegam, botam o bebê no berço e voltam pra casa, mas aí eles tem que ficar com a mamadeira na mão, pra cima e pra baixo, e aí galera, você gostou do nome que Eliezer deu para o bebezinho Vini? deixa aí a opinião de vocês no comentário e até a próxima notícia essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos e até a próxima, tchau